Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e neste vídeo estarei falando sobre os percentuais que a maioria das pessoas dão de importância para a vida amorosa e para a vida financeira. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis, a chave da sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book, a chave da sedução, vale a pena conferir. Olha, esse vídeo vai ser um vídeo curto, simples, certo? Sem grandes explicações, sem grandes oratórias, porque não há necessidade. Eu vou apenas mostrar dados decepcionantes, que eu considero decepcionantes, sinceramente. Veja bem, eu estava navegando pela internet quando eu cheguei em uma pesquisa de um determinado canal, eu não vou dizer que canal foi. Eu não tenho essa permissão e também não vai nem ajudar e nem prejudicar aqui o vídeo em questão. Então, um certo canal, ele fez uma pesquisa perguntando o que era mais importante para você, o amor ou o dinheiro? Está aqui anotado, eu anotei aqui, é uma vergonha um negócio desse. Sinceramente, a humanidade realmente não tem cura. A humanidade realmente é um caso perdido. É um caso perdido. Então, muito bem, está aqui. Amor, 60%, dinheiro, 40%. Quer dizer que o dinheiro ficou para trás. Quer dizer, dinheiro significa profissão, significa economia, significa investimento, significa progresso financeiro, progresso material em geral. Quer dizer, as pessoas colocam isso em segundo plano. E o amor, em primeiro lugar, como se amor enchesse barriga de alguém, como se amor passasse a fome de alguém, passasse a sede de alguém, como se amor pagasse energia de água, de luz, energia elétrica, enfim. Pagasse aluguel, pagasse prestação de automóvel, pagasse prestação de casa. Cara, sinceramente, é por essas razões que a humanidade se encontra em grave situação social, financeira e sentimental. Porque as pessoas não entendem que a base econômica, ela sustenta o resto. A base econômica, ela protege a sua saúde, ela protege a sua vida amorosa. Ela protege a sua vida familiar. E parece, cara, que é incrível. As pessoas não têm essa consciência. Elas acham que o amor, principalmente o amor entre o homem e a mulher, supera tudo. Isso é um erro. Porque, veja bem, se em base econômica, você perde um grande amor da sua vida, você tem dificuldade de engatar um novo relacionamento. Porque a falta de dinheiro, ou quando o dinheiro é insuficiente, ele prejudica tudo, todos os setores da sua vida. Nem saúde você tem. Você não pode cuidar nem da sua saúde, quanto mais da sua vida amorosa. Então, é com pesar, com grande lamento, que eu trago esse percentual aqui. Amor, 60%. Dinheiro, 40%. Triste. Realmente triste. É por essa razão que a humanidade se encontra da forma que se encontra. Onde o próprio problema na vida amorosa, muitas vezes, geralmente, é causado por um desequilíbrio na vida financeira. Isso sem contar a saúde, o convívio familiar, dentre outros aspectos sociais. Bom, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.